E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um videozinho de DVD. Tá vindo jogando de Micaela. Hoje eu tô com umas perks inquebráveis. Vai fazer eu poder me levantar mais rápido e me recuperar 35% a mais. De força de forças. Quando tiver a cabarrinha de progresso de se debater em 15% eu vou poder dropar uma pallet no killer e escapar sozinho. E na cidade que eu vou poder me rastejar ao mesmo tempo se recuperar do chão. Então vai me ajudar a chegar numa pallet. E o bate e volta. E 50% do meu progresso de recuperação vai pro progresso de se debater. Então se eu tiver 30% que eu queria me pegar na pallet não tenho o que ele fazer. Eu vou sair sozinho. E é isso. Hora pras partidas. RPD, véi. F. Meu Deus do céu. Vai ligar a moto, vai ligar a moto, corre. E aí, Vitória. É no hit agora. Mas não cega não? Beleza. Lanterna quebrou, lanterna quebrou. Tá, tá que tá. Eu não gosto dessas partes aqui, véi. Eu vou ter que sumar ele, senão. Parado pra cumprimentar o time. Olha o tempo que eu segurei, tá ligado? Isso aí é complicado, véi. Olha o tempo que eu fiquei com esse killer, véi. Só não vem em mim, só não vem em mim. Não, 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 não. Ih, rapaz. Meteram uma dessa? Que é isso. Ele deu pop no rei ainda. Acredito que meteram um for the people, não. Corre, filho, corre. Está bem. Olha aí, manchando. Não, 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 não. Está em mim, será? Não tem nada. O cara é machucado, ó. Infelizmente cego. Mas ele tem um fone bom, o cara não se patou na parede, não. Olha, sai. Estou fazendo o redor aqui na rua. Já fizeram. Está zerado. Será que encontra mais alguém lá? Não ou não? Ele está quebrando alguma parte, alguma coisa. Olha, Senhor... Não, não está. Hoje, nós estamos fazendo o fim. Estáilizando o fim. Parabéns. 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 Ar NAVAJO. Fudeu, 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 fudeu Nossa, pegou na quina, véi Por que eu tô com aquela pallet ali, porque eu não fui, véi Meu Deus Ei, vou, eu não fui i 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 o homem tá aqui o homem tá aqui meu deus é oi é é E aí eu vou te dar de pé não. Um de pallet. Dois doigens? Não tem um só mas não se curando, então tá safe. E ele tem agilidade. Pop. Ah não, vocês... Eu não vou conseguir usar a build, vou ficar solvendo. Focando nesse item, focando nesse item. Ó, tomou hit ainda, Vitória que tá nesse jeito da rua. Tá nada, tá voltando esse jeito, nossa, a gente ainda zerou velho. Tá, o lado do mapa que tá aberto é esse, até aquele renda no começo lá em cima ainda, fazer. Ó, perfeito, terminou aquele renda. Agora a minha segura eu termino aqui. F. F. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. 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 um a dele e 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 a moral e 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 merda e 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 é muito longe daí não voltaram para o gen eu acho puta merda e e sem fazer nada aqui no partido e 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 o e e Vai cair ainda. Geniável. Salvar ainda, fala dele. Ó, deixa, hein? Deixa, hein? Eu... Eu fei de espelho, hein? Ah, não é possível. Não é possível. Ah, velho. Quem sabe não pega. Não pega, não. É, mas pega. Pega, não pega, não pega. Isso, uso o poder. Uso o poder. Corre. Corre. Agora corre. Nossa, deu bom demais, deu bom demais. Tem que ter uma feita ali. Ah, mas use-me. Ele não pega mais de fato, só isso. E aí, eu riso todo mundo. E aí, eu riso todo mundo. Olha só. E aí, eu riso todo mundo. É ferrer. Acampar sim, eu vou consertar. Ah, é desse arbusto, velho. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Eu acho que a gente vai confirmar a gente vai errar nela É que tem algum totem Olha Steve Ivenson Nossa, o porto tá zerado Pô, aí complica Achei que me criava Tinha dentro do portão Deve ser que tu me envia Eu quero estar aí no carro Dá pra passar lá Nossa, tá vindo o portão Dá pra toda a casa se curar Tá vindo o portão Esse é o grito, né? Tá vindo o portão Tá vindo o portão Obrigado.